Olha, a escultura gigante da sereia instalada na Praia da Pajussara. Na Praia da Pajussara? Na Praia da Sereia, né? Essa escultura é na Praia da Sereia? Mirante da Sereia, não é isso? É Pajussara. Ah, tá certo. Confundi aqui. Foi depredada, não é isso? Por vândalos. Por pessoas que parecem que não aceitam ver um monumento importante, um cartão postal aqui na nossa cidade. A Thálita Sabrina, ela está ao vivo agora e vai trazer informações a respeito desse caso. Vocês vão ver como é que está a situação. Eu acabei me confundindo no início com a sereia lá do Mirante, que também foi detonada recentemente, né? Também foi detonada. Thálita, boa tarde. O que você pode trazer para a gente? Qual a situação aí desse monumento, Thálita? Olá, Fábio. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Plantão Alagoas. Nós vamos começar aí com imagens da sereia aqui da Praia da Pajussara para essa, que é uma das mais bonitas aqui de Alagoas. Fica na capital Maceió e essa sereia, com toda certeza, é um dos cartões postais. Mas, infelizmente, ela foi danificada por vândalos que vieram até aqui e acabaram aí fazendo vários buracos ao longo dessa estátua que tem seis metros de altura. Olha só, ela é gigante. Eu sou baixinha, perto dela, então nem se fala. Ela tem seis metros de altura. Como eu disse, é um cartão postal e agora está assim. Olha só, eu vou chegar um pouco mais perto aqui. Pedi o cinegrafista Mariano para mostrar como ficou. Um dos locais mais afetados por esses vândalos foi justamente a cauda da sereia. Só aqui na cauda é possível ver diversos buracos que foram feitos aí por esses vândalos. Então, eles acabaram. Não sabemos ainda, não tivemos acesso a nenhuma imagem de câmeras que mostrem o que de fato aconteceu, mas aparentemente, Fábio, usaram alguma ferramenta e utilizaram também muita força para acabar fazendo aí essa danificação na sereia. Além aqui da cauda, outras partes da sereia também estão aí danificadas. São pelo menos seis buracos ao longo da estátua. E como eu disse, essa estátua, além de ser um cartão postal, ela também reforça a arte alagoana. E isso é um ato de crime. O vandalismo é crime. E a respeito de toda essa situação, o secretário de Turismo aqui de Alagoas, porque a estátua é de responsabilidade do Estado, se manifestou a respeito desse assunto. Vamos ouvir o que o secretário André Luiz Gomes falou a respeito desse assunto. Queria deixar aqui um recado para a população alagoana. Que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo repudia todo o ato de vandalismo para qualquer equipamento público, sobretudo os equipamentos turísticos, que é o caso da nossa sereia, que vem a brilhantar a orla de Maceió. Repudiamos todo e qualquer ato de vandalismo. E eu peço para a população alagoana que abrace a causa do artesanato alagoano. Isso é cultura alagoana que a gente está expondo para os nossos turistas. Então, quanto mais o alagoano tiver orgulho dessas obras, mais o Estado ganha com o fluxo de turistas. Com relação à restauração dessas obras, a CDTUR já está entrando com medidas para ver a viabilidade de como a gente vai fazer essa restauração. Portanto, mais uma vez, peço para a população alagoana que abraça a causa do artesanato alagoano. A pergunta que fica, Fábio, é o que que passa na cabeça de uma pessoa que comete um ato desse de vandalismo. Eu falei agora há pouco a respeito do impacto que foi provocado por esses vândalos. E olha só, esse aqui, por exemplo, na cauda, cabe quase o meu braço inteiro, de tão fundo que ficou por causa da força utilizada por esses vândalos. A gente espera que a polícia tenha acesso às imagens de câmeras, porque aqui tem vários hotéis próximos, né, que têm acesso aí a essas câmeras e que encontrem as pessoas responsáveis para evitar até que outros pontos aqui da Orla e também da capital sejam danificados. Eu fico pensando, não existe nenhum tipo de alternativa para a gente poder imaginar que passe aí por a cabeça de uma pessoa que comete um crime desse. Porque a estátua está aqui, é um local onde a população pode aproveitar, os turistas que vêm até a capital Maceió também podem aproveitar aí para poder tirar fotos. Não tem justificativa nenhuma. Imagina um ato de vandalismo desse. Precisa ser penalizado. As autoridades policiais precisam fazer alguma coisa. Eu já estive em outros pontos, inclusive, aqui próximo, como aqueles banheiros públicos ali, que também logo na inauguração foram depredados aí pela população, pela população não, né, por vândalos. Vai saber quem fez isso. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Thalita Sabrina, pelas informações. Pela que o nosso cinegrafista não está nos ouvindo, porque eu queria colocar a câmera aqui dentro para ver se não tem droga dentro desse negócio aí. Porque isso é ação de bandido, de criminoso. Vai que na calada da noite aí a galera esconde entorpecente aí e fica distribuindo ali na região da Pajussara. Olha, essa estátua, ela tem seis metros. Fica no bairro da Pajussara. Isso foi feito por um mestre artesão alagoano, Zezinho. E o Estado, a Secretaria de Cultura do Estado, reconhecendo o trabalho desse artista alagoano, no qual temos que valorizar sempre os nossos artistas, o Zezinho, foi colocada essa estátua. Mas parece que... Primeiro que o cara que não tem cultura, o cara que não procura se informar, ele menospreza, não está nem aí. Ah, essa coisa, isso, aquilo, outro. Aí vai lá e destrói. Tem que ver se dentro disso aí não está sendo utilizado nessa estátua aí da sereia da Pajussara, se não está sendo utilizado para ponto de trafo de drogas, viu? Atenção, polícia, fazer uma rondazinha à noite aí para ver se não pega esses vândalos, não é? Destruindo aí um local turístico aqui na Pajussara. Já não basta o que fizeram com a estátua lá do Mirante da Sereia, né? Já destruíram aquela estátua do Mirante da Sereia. Agora é no bairro da Pajussara. Quer dizer, se não tiver aí uma fiscalização também permanente nesses monumentos e a educação desses bandidos, né? De criminosos que eles não têm, isso é fato.